Sara Salles! Sara Salles! Isso! Tu é igual, tu é perseguida, tu é poder, tu é só segurar, aí a mulher tem que ver. Vom, vôo, viado! Nós temos direito ao futuro, todos os filhos têm direito ao futuro. Agradecer novamente a presença de todo mundo. Falei! Recebei, né? Agora elas estão vindo. Vai me fechar todo mundo. Feminismo é evosão! 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 Todos os lados se ligarem Eu queira a gente que a gente pode ir Eu queira a gente que a gente pode ir